Hoje o nosso convidado é o Paulo Ferreira, que está à frente em Delibris, que com a Catarina Gin já tem organizado as conversas e tem sido ela que tem orientado essas conversas que têm acontecido aos sábados no Mira e portanto consideramos que faria todo sentido, apesar da sobrecarga de trabalho com que ele está, mas achamos que faria sentido fazer esta sessão alargada em que o Paulo não só vai apresentar o que é este projeto, o que é que ele significa, mas nós pedimos que ele começasse por apresentar em Delibris, enquanto livraria, enquanto oficina e que nos contasse um pouco o seu trabalho. Paulo, bem-vindo, tal como das outras vezes ele vai fazer uma breve apresentação de quem é, ou o que vem, e depois vai contar. Bem-vindo, boa noite. A conversa é tua. Tens que ligar o som. Ok, agora sim. Ok. Boa noite a todos. Estamos muitos. Estamos alguns que conheço, outros que não. Eu vou sim fazer uma pequena introdução para perceberem um pouco de onde é que eu venho e o que é que estou aqui a fazer. Na verdade isto tudo começa muito cedo, começa num ambiente de livros, de livros antigos. O meu pai tinha uma livraria de livros antigos que se chamava a Livraria Manuel Ferreira, alguns lembrar-se-ão de uma pequena livraria na Rua Formosa, a chegar ao Largo do Padrão, ali próximo da Biblioteca Pública. E na verdade foi ali que eu comecei a interessar-me pelas coisas da imagem, assim de modo geral, e depois mais especificamente pela área da fotografia. Eu se calhar era capaz de me socorrer de um apoio, até para não me esquecer e para me organizar aqui um bocadinho as ideias, era capaz de partilhar uma coisa que preparei muito, muito, muito em cima da hora, não estava a contar ter que fazer esta, bom, para já participar nesta quinquagésima sessão, que é uma honra, não é? 50, 50 é um número muito redondo. Portanto, não sei se vocês não se importam, eu ia partilhar aqui uma coisa que eu não sei bem como é que se faz, mas creio que é isto. Não sei se vocês estão a ver. Está, está. Está, pronto. Pronto, então como eu estava a dizer, tudo isto começa em dois lugares que para mim são muito importantes na minha formação. O primeiro é a libraria do meu pai, eu tenho ali uma fotografia do meu pai, porque realmente foi um grande professor, fez-me de todos os modos, e realmente a oportunidade de ter crescido numa libraria é muito especial, acima de tudo porque me deu contacto com pessoas que me ensinaram muito, a libraria do meu pai funcionou um pouco como a minha escola. Eu fiz a escola, fiz a Soares dos Reis, fiz o curso de artes gráficas na Soares dos Reis, e quando cheguei ao fim, não sabia bem se ia seguir caminho académico ou se ia seguir o caminho da libraria junto com o meu pai e os seus clientes. E em boa hora, que creio que foi das minhas, das atitudes mais sensatas que eu tomei, foi seguir o caminho da libraria. A academia não me aliciava muito e eu ali na libraria, afinal de contas, tinha os professores todos que frequentavam, os professores que eram das Bellas Artes, as pessoas que visitavam a biblioteca pública, portanto as librarias estavam ali mesmo ao lado, e eles acabavam por se juntar e faziam-nos umas tertúlias. Eu desde muito pequeno me recordo de pessoas que me ensinaram muito ao longo desse tempo. Depois a coisa é relativamente simples, seguir para o caminho das artes visuais, porque livros são coisas visuais, passavam pela mão coisas muito raras, difíceis de conhecer, e portanto a partir daí, tendo os livros que tinha, tendo o pai culto que tinha e tendo os clientes, diversas dezenas de clientes fantásticos que passaram horas na conversa com o meu pai e comigo depois um pouco restaram, eu assumi a libraria durante muitos anos que estive à frente do estabelecimento comercial, portanto tem uma, digamos que é a gênese da minha escola. Depois da Soares dos Reis, um pouco mais tarde, bastante, bastante anos mais tarde, tive vontade de não me dedicar, não me circunscrever ao ato de comprar e vender livros, por muitos bonitos que sejam e são, eu tive vontade de ampliar um pouco esta minha perspectiva. e foi aí que em 95 decidi eu, o meu irmão e a minha sócia, abrir uma empresa que não fosse bem uma empresa, considero mais porque é uma desculpa para trabalhar naquilo que eu gosto de trabalhar, era quase uma ferramenta que me permitia fazer o que me apetecesse fazer, em Libris, começou por fazer leilões de livros, fez três leilões de livros, mas depois logo a seguir tive vontade de abrir a outros caminhos que me permitiam fazer o meu projeto, o meu caminho na área da fotografia. isto é fantástico poder ter uma ferramenta destas, porque realmente eu não estava preso, no que diz respeito ao trabalho fotográfico, eu nunca estive preso a qualquer circunstância editorial que me circunscrevesse coisas que eu não queria fazer. Portanto, continuei a ser um fotógrafo amador, que eu prezo muito, gosto muito quando os fotógrafos são amadores, é uma área em que se divide muito, é uma clivagem muito grande entre os fotógrafos amadores e os fotógrafos profissionais, eu acho que com boa razão, porque realmente a fotografia está muito próxima de uma indústria, de um comércio, a fotografia está sempre ao serviço de alguma coisa, e eu ao criar Inlibris criei um espaço de liberdade para mim próprio, e então desenvolvei uma série de projetos que me aprecia fazer na altura. São vários, a primeira exposição que fiz foi em 90, fiz a primeira exposição na Galeria da Praça, isto puxado pelo Armando Alves, eu dirigia a Galeria da Praça, era um dos meus clientes, com quem eu partilhava muito o meu trabalho fotográfico, e então fez, já lá há muitos, muitos anos, em 90, fiz essa primeira exposição individual. E depois fui fazendo várias coisas, sendo livros, sendo capas de discos, lembro-me de um disco que fiz que foi muito interessante, um projeto muito interessante com a Maria João Pires, era a Sonata Alvaro, do Beethoven, era um disco que a Maria João pedia-me para eu não utilizar plástico na embalagem, e fiz um disco todo feito com papel e cortiça, e com alguma estrutura firme. E depois trabalhei com diversos projetos, normalmente a partir do meu estímulo, o Cadê Árvore, não sei para ser em nós, com o Ramos Rosa, foi um projeto muito, muito, muito acarinhado por mim e por ele. Depois trabalhei com o Carlos T. O Cadê Árvore, não sei para ser em nós, tem uma história, nasce de uma árvore que vivia na quinta da Maria João Pires e que, de repente, morreu, mas que era uma armazenheira muito bonita, que ele decidiu fotografar, e depois, sem conhecer o Ramos Rosa, peguei nas fotografias e fui a Lisboa, apresentei-lhe as fotografias, e ele criou realmente uma série de poemas que depois fabricaram nesse livro. O Peço Sujo, com o Carlos T., foi um livro, é um livro que parte do afundamento do Prestige aqui na Galiza, e em que fiz mais ou menos a mesma coisa, também não conhecia o Carlos T. Na altura, peguei-lhe uma série de fotografias, depois de ter ido à Galiza, apresentei-lhe as fotografias, ele fez uma série de textos fantásticos, é um livro que gosto muito, que gosto particularmente, porque tem uma série de textos sarcásticos no T. É um livro que não é muito conhecido. Aliás, como todos os outros, porque a minha perspectiva sempre foi a de editar pequenas tiragens, e normalmente sem estar associado aos grandes grupos de venda de livros. Não estão nas livrarias normais, a venda é feita por via do site da Indolibris, e portanto vamos escoando as edições por essa via e por algumas livrarias independentes. Depois fiz um livro com a Sandra Costa, chama-se Numa Flor, foi feito a partir também, curiosamente, a partir de um incêndio que houve na Quinta de Delgais, na igreja de Delgais, a Maria João. Estava lá quando foi esse incêndio que destruiu quase aqui no Tator, eu fiz também uma série de fotografias do incêndio, e depois pedi à Sandra que fizesse uma série de poemas que ela fez, e juntámos as fotografias. Depois há os espíritos elementares, é uma série de fotografias de algas no mar, fotografadas com um scanner, portanto, sem recorrer, foi a primeira vez que eu usei a técnica de utilizar um scanner como se fosse uma câmera fotográfica, e depois juntei aqui uma série de poemas, foi coordenado pelo Casimiro Brito, e tem uma série de poemas de diversos autores. A seguir fiz a Anima Vegetalis, é uma coisa que tem a ver com o Mostante de Bens, foi feito numa residência de dois anos no Mostante de Bens, em que também usei a mesma técnica de scanner, com o scanner também fiz um pouco a mesma expressão. A Anima Sensualis foi um trabalho muito curioso, porque era um trabalho que eu tinha feito, de certo modo, era um tributo a um livro, a um livro que me tocou muito, eu era muito jovem, quase criança, mas houve um livro que saiu, creio que em 74 ou 75, que se chama Variações sobre um Corpo, é um livro coordenado pelo Eugênio de Andrade, e com desenhos do Zé Rodrigues, e eu sempre gostei muito de aproximar a fotografia às outras artes plásticas, e aqui é uma aproximação clara ao desenho, muito próximo do trabalho que o Zé Rodrigues fazia, e depois acabei por fazer uma exposição com ele, já ele bastante doente, ou tinha acabado de ter um problema sério, um AVC, e foi uma das exposições emotivas que fiz com ele, com o amigo Zé. Depois, mais recentemente, fiz um trabalho que se chama Esses Ossos, fiz esse trabalho a partir do trabalho de investigação científica na área da genética da Catarina Ginja, ela estimulou-me, ou eu estimulei, já não sei bem, estimulei-me-nos os dois, aproximarmos o nosso trabalho, eu queria ir fotografar a matéria-prima com que a Catarina trabalhava, essa matéria-prima eram, e são, ossos, ossos de contexto arqueológico, ossos de animais de contexto arqueológico, em que eu os transformei numa espécie de expressão artística, e ao qual juntamos poemas reunidos pelo Isaac Ferreira, fizemos um livro também muito bonito, com uma especificidade de impressão, que depois um dia podemos conversar sobre isso, ou vou seguir se tiverem alguma curiosidade. E agora, muito recentemente, participei com fotografias minhas num livro, que é um achado, é um achado de um espólio de gravações do Mário Viegas, Mário Viegas que gravou a pedido do Jorge Ginja, uma série de poemas em 69, para que o Jorge Ginja pudesse levar para a guerra, para a Angola. Então pedi-lhe para gravar umas bloguinhas, esses poemas, uma seleção de poemas, e eu fiz uma série de fotografias, pronto, para acompanhar, de certo modo, para acompanhar o livro. Pronto, este é mais ou menos o meu percurso, assim, abreviado. Depois tenho a dizer-vos que em 95, então, fundei a Inlibris, tenho a curiosidade de, a Inlibris está sempre tecnologicamente muito à frente na história de vida. Estamos este ano a fazer 25 anos, que já é uma data de peso, principalmente quando se trabalha na área da cultura. Foi a primeira livraria a ter um website e uma loja virtual. É a primeira livraria e o primeiro alfarravista em Portugal a ter um website. Nem eu próprio sabia muito bem o que aquilo era, na altura. Estávamos no tempo, só para nos enquadrarmos, estávamos no tempo em que ainda estávamos um bocadinho espantados com a ideia do fax, de podermos enviar documentos de um lado para o outro e eles aparecerem do outro lado. E nós ainda andávamos um bocadinho encantados com esta ideia. E a Inlibris já tinha um website com um carrinho de compras, que era uma coisa... Não tinha clientes, porque os clientes não sabiam o que aquilo era. Nós também, na verdade, também não sabíamos o que era. Mas fomos os primeiros a fazer essa abordagem e a vender livros online. Pronto, e esta ligação ao ambiente alfarravista é muito apetitosa no que diz respeito a juntar livros com fotografia. Sempre tiveram uma convivência muito próxima, muito familiar. E daí o facto de eu poder editar livros de fotografia e poder ter livros de fotografia. Portanto, estas fotografias que estamos a ver aqui são as da livraria, que é na Rua do Carvalhino. Fica o convite, se quiserem fazer uma visita, é uma livraria. E é também, há quatro anos atrás, arrancamos para um outro projeto, que foi o da criação. Houve uma circunstância que me levou a poder adquirir uma oficina de encadrenação. Era uma oficina originalmente do século XIX, com maquinaria do século XIX e do século XX. Comprámos esta maquinaria, pusemos lá a funcionar, restaurámos as máquinas e chegámos à conclusão que, olhando um pouco para a arte da encadrenação em Portugal, chegámos à conclusão que era uma arte que estava parada no tempo. Nada aconteceu desde o século XIX, nada aconteceu em termos de evolução estética na arte da encadrenação. Continuamos, as poucas oficinas de encadrenação que existem em Portugal, continuam a ser, continuam a trabalhar um pouco como trabalhavam há 100 ou há 150 anos atrás, ou há 200 anos atrás. Mais ou menos, quando nós vamos encadrenair um livro hoje, ou uma oficina de encadrenação, o objeto que trazemos de lá é um objeto muito idêntico àquele que o Camilo ou o Eça poderiam trazer quando iam encadrenair os senhores lindos. Não houve uma evolução muito notória em termos de contemporaneização da arte da encadrenação. E isto não nos fazia sentido, porque passámos a um século XX todo de tecnologia e de expressão artística em que a encadrenação passou incólogo. Nada aconteceu em Portugal em termos de contemporaneização da expressão na arte da encadrenação. E então esta oficina pretende ser mais que uma oficina, ser uma espécie de um laboratório de ideias encadernatórias ou de edição até, portanto, tendo a vontade de misturar, de multiplicar as coisas. Com um conhecimento ancestral, quisemos misturar tecnologia moderna, como seja o recurso à impressão, à gravação em laser ou à impressão 3D ou outras técnicas que estão agora emergentes na área da impressão e gravação. Portanto, estamos a utilizar materiais novos que não são habituais na encadrenação. Enfim, é um projeto muito interessante, aberto a pessoas que não são propriamente encadrenadores, mas aqui chamo-me muito, eu gosto de sentir a presença de designers gráficos, por exemplo, que não têm este contacto tão facilitado com as técnicas de encadrenação, ou até de fotógrafos, para que se possam fazer photobooks com perspectivas diferentes. Portanto, aqui estamos outra vez a misturar os livros antigos, também com fotografia, com edição. Portanto, é uma casa aberta para desenvolver técnicas de encadrenação novas. A Inlibis Oficina faz também alguns workshops e o objetivo é cativar gente jovem para que perceba que há um mercado que tem muito pouca oferta e que este sim é um mercado que pode ser um mercado profissional, tem caminhos, tem saídas profissionais, e daí temos essa vontade de misturar mais uma vez pessoas e coisas. Recentemente, temos estado muito atentos à questão dos espólios fotográficos. O primeiro que nos surgiu foi o fantástico espólio de negativos, de negativos fotográficos do Inlibis Oficinaio. Era uma coleção constituída por cerca de 600 negativos de fotografias do país inteiro. Muitas delas já publicadas em um livro, na época em que... em vida do Inlibis Oficinaio. Mas o que é certo é que os negativos do Inlibis Oficinaio são muito raros porque o Inlibis Oficinaio foi expulso do país na altura da Primeira Guerra Mundial. Era alemão e os alemães foram expulsos de Portugal. E nós, para além de expulsarmos o Inlibis Oficinaio, de certo modo, quase vandalizamos aquilo que ele deixou cá ficar. O estúdio foi desmembrado, foi vendido em esta pública. Os negativos, aparentemente, terão sido enviados para a Marinha Grande, os negativos em vidro, portanto, foram enviados para a Marinha Grande para aproveitar a prata e derreter o vidro aproveitando a prata. Calculou-se talvez à volta de 100 mil imagens terão tido este destino. Daí o facto de serem muito raros os negativos do Inlibis Oficinaio. As fotografias que nós conhecemos, a maior parte das fotografias que conhecemos do Inlibis Oficinaio, conhecemos de publicações, de impressos positivos, digamos assim. E foi um espanto fantástico quando descobri este spoli numa garagem prestes a ser encaminhado para o lixo. Só não foi para o lixo porque ele era muito pesado e a senhora não podia com os negativos. E depois vim a perceber que, afinal, não eram negativos, propriamente negativos originais, até porque não eram em vidro, eram já em película. E eu suspeito que terá sido um espólio que foi feito possivelmente por um discípulo do Inlibis, que era o Albão, que trabalhou muitos anos com ele, e que terá feito uma espécie de um backup, uma cópia, uma prova de contato de uma série de centenas de fotografias. Terá feito uma cópia de segurança e em boa hora fez porque nós conseguimos aceder a um espólio de quase originais. Eles são negativos, mas não são os originais, não são as chapas que foram fotografadas na câmara, mas têm uma qualidade notável, idêntica aos originais. E, acima de tudo, o conjunto é muito grande. Este conjunto, entretanto, foi vendido para um particular, só que, antes, nós fizemos a digitalização deste arquivo, que é uma forma de preservar muito eficaz, porque desmultiplica, e, portanto, já não acontecem estas coisas do tipo de mandar. Já não podemos mandar para a Marinha Grandes os jpegs ou os tibes ou os rós, porque haverá sempre, por muito que se destrua, haverá sempre cópias que podemos decorrer. Foi a primeira vez que nós conseguimos ver fotografias do Emilio Biel com a qualidade com que conseguimos fazer um álbum. Fizemos uma edição de um livro que se chama O Douro do Vinho na obra do fotógrafo do Emilio Biel. É uma edição pequena, relativamente pequena, de 50 exemplares, mas é um álbum muito grande com fotografias muito bem impressas e, pronto, é uma forma de também homenagear o Emilio Biel. E isto é uma coisa que me encanta a mim muito como fotógrafo, porque já não tenho, assim, tanta vontade de fazer. Tenho, gosto, gosto muito esporadicamente, tenho um projeto ou outro, gosto de publicar, mas fazer um tributo, um fotógrafo, como o Emilio Biel, fazendo-lhe a impressão das imagens, interpretando, muitas vezes, aquilo que eu penso fosse uma vontade do fotógrafo, isto é, pegar num espólio de um fotógrafo que já não está connosco e tentar perceber quais seriam as vontades do fotógrafo ao imprimir as fotografias dele. Isto é um trabalho muito interessante, muito ganhador para mim, porque passei a conhecer muito bem esta obra do Emilio Biel. E, nesse sentido, realmente, a Emilio Biel tem vindo ter acesso a uma série de espólios fotográficos. Um deles que veio a seguir é um espólio muito interessante, que é o espólio da Foto Riviera. Aqui, neste caso, é um espólio monstruoso. É composto por cerca de meio milhão de negativos. A Foto Riviera era uma... Não sei se alguns se recordarão. Quase todos teremos uma fotografia na Foto Riviera. Era ali, em frente ao antigo 1º de Janeiro, na rua de Santa Catarina. E a Foto Riviera era o sítio onde se faziam as fotografias de passe, as fotografias de homilha de identidade, e onde se faziam as fotografias da comunhão, dos batizados, dos meninos que nasciam, dos casamentos, em estúdio, em contexto de estúdio. E pela quantidade este espólio é notável. Estão os últimos 50 anos do século XX, estão aqui todos registados. As pessoas que viviam no Porto estão aqui quase todas. É impressionante. Lamentavelmente, nunca foi organizado este espólio. Ou por outra, teve uma organização que não é muito útil. Porque nós não sabemos quem está fotografado nestas 500 mil fotografias. está organizado por número. O número era o número do talãozinho que as pessoas levavam para depois irem levantar a fotografia. Com certeza recordam-se algumas fotografias por trás terem um número que é o número de arquivo que permitia depois voltar ao fotógrafo e fazer cópias quando precisávamos das cópias das fotografias. A foto a Riviera sempre guardou os negativos, são cerca de 50 anos de trabalho. só que a organização não nos é muito útil porque quem nos derá a nós saber quem são estas pessoas que estão fotografadas. Este espólio está parado, não vai ser para já, não vai ser utilizado, não pode ser utilizado até por uma questão de direitos de imagem. A maior parte destas pessoas estão vivas e é muito difícil nós irmos ter com elas a pedir autorização para publicar. Portanto, tornar público este espólio será muito difícil a não ser que nós esperemos que todas morram e passem 75 anos. Então, talvez daqui a 100 anos se possa utilizar este espólio sem estes problemas de direito de imagem. Eu, na verdade, ainda não tive oportunidade de ver nem 1% dos espólios porque são muitas fotografias portanto, é um espólio que está parado. E este terceiro espólio, agora sim, já vamos entrar no Bernardo Limpires, vem ter a Inlibris porque, precisamente porque a Inlibris tem feito um trabalho de recuperação, digitalização e publicação de espólios fotográficos por intermédio de um amigo meu e comum à família do Bernardo Limpires, o Hermano Marques, que eu até queria gostar aqui na conversa, se não estou a ver, o Hermano conhecia, não só conhecia o Daniel Pires, que é filho do Bernardo Limpires, como também ainda conheceu e privou, de certo modo, com o Bernardo Limpires. Isto em tempos da Associação Fotográfica do Porto, também era ali na Rua de Santa Catarina, alguns de vocês também se recordarão, foi um centro muito importante na divulgação e na evolução da história da fotografia no Porto, juntou fotógrafos hoje muito conceituados, o Bernardo Limpires era um deles que andava por ali, não sei se chegou a fazer parte de uma direcção ou qualquer coisa assim no gênero, mas o Hermano que está aqui poderá depois esclarecer um pouco isso. O Bernardino é, na verdade, um fotógrafo notável, tem uma perspectiva quanto a mim muito inovadora, de muito rasgo na altura, no que diz respeito a uma nova fotografia, uma fotografia de ponto de vista muito inovador, não é um fotógrafo muito conhecido, ele limitava-se a participar em alguns concursos fotográficos, alguns deles promovidos pela Associação Fotográfica e outros não, ganhou diversos prémios em concursos de fotografia, creio que publicou fotografia num livro do Eugênio de Andrade, mas tem pouco, o trabalho dele é muito pouco conhecido e quando o Hermano me falou neste espólio e eu entrei em contato com o Daniel e o Daniel partilhou comigo algumas imagens que tinha do pai, eu fiquei imediatamente arrepiado com a qualidade das imagens que eu via, sendo que depois vim a perceber que a quantidade também é notável, mas acima de tudo a porcentagem de fotografias boas num acervo composto por cerca de 10 mil negativos é imensa, é quase, como se costuma dizer, é cada tiro, cada melga, quando se pega num negativo são uns atrás dos outros fotografias notáveis que fazem um retrato do Porto muito próprio. Eu gostava de partilhar convosco algumas das imagens, algumas poucas que eu tentei, assim muito rapidamente, tentei ir buscar algumas imagens que ainda não tivessem sido divulgadas na exposição, esta está na exposição, mas é uma das fotografias mais notáveis que estão na exposição. Nós ainda continuamos a digitalizar este espólio. Fizemos, isto só foi possível fazer esta exposição que agora está no Mira, exposição, e não é apenas uma exposição, isto é um complexo de ações que nós pretendemos fazer com este espólio. Quisemos fazer a exposição para chamar a atenção e para poder mostrar as fotografias em formatos grandes e chamar a atenção de um público interessado. Mas realmente o projeto, que é um projeto apoiado por um projeto que se chama Garantir Cultura 2020, é um projeto financiado, portanto, e precisamente eu creio que o interesse do financiamento está no facto de nós fazermos, desmultiplicarmos em várias layers a fotografia do Bernardo e no Pires. Pretendemos fazer a exposição, pretendemos fazer um livro que vamos apresentar no dia 23. Este livro, por si, também já desmultiplica uma outra área porque chamamos a Maria Luísa Malato, ela é professora na Faculdade de Letras do Porto e é a nossa amiga e trabalhamos sempre que podemos trabalhamos juntos e então pedi à Luísa que fizesse uma, digamos, que fizesse a coordenação literária de um livro que eu queria, que eu não queria que fosse só um livro de fotografia. a Luísa convidou uma série de autores ou convidamos uma série de autores para fazerem parte deste livro. São cerca de 40 autores, o livro é um livro de fotografia de 300 páginas. Eu posso vos mostrar em primeira mão, não sei se é possível verem, porque já temos aqui um exemplar. é um exemplar, é um mono, aquilo que nós chamamos de mono. Pronto, o livro, não sei se é fácil verem, pronto, é mais ou menos só para dar um cheirinho do que é que vai ser. O livro depois no final tem uma série de textos de 40 autores a quem nós desafiamos entregando-lhes uma coleção de 100 imagens que nós selecionamos. Cada autor iria escolher uma das imagens e a partir dessa imagem iria fazer um texto com toda a liberdade de fazer o tipo de texto que entendesse. Portanto, são 40 autores que escreveram ensaios, escreveram pequenos contos, poesia. E isto está sempre ligado a esta ideia, está sempre a multiplicação e fazer outras coisas com recurso à fotografia do Bernardo Bino Pires que se presta muito a isso. Irá a ser feito também um, está agora a ser feito quase em processo final, um banco de imagens disponível online, vai ter uma parte das imagens do Bernardo de Bino Pires, chama-se Mago Mundi, nós depois iremos falar sobre isso quando lançaremos o livro, e depois fica este spoiler, uma vez digitalizado e restaurado, digamos assim, digitalmente restaurado, ficam as imagens disponíveis para projetos de diversa índole. Quem esteve na última conversa no Mira com o Pedro do Carmo Pacheco e o Álvaro Domingos assistiu aqui ou no fim deu-me vontade de desafiar o Pedro Pacheco e o Álvaro Domingos e o Isaac Ferreira a fazermos uma outra camada à volta da fotografia do Bernardo Limpis que seria um livro que ligava poetas à fotografia, uma coisa específica, poetas e pontes e a fotografia do Bernardo Limpis. Vamos ver se isto vai em frente, parece-me que há vontade de fazermos isso. O livro que vamos apresentar no dia 23 será o primeiro volume de dois, possivelmente, porque nós continuamos a digitalizar e a depararmos com imagens notáveis. como seja, por exemplo, esta. Esta imagem é muito interessante, não é uma imagem particularmente bela, mas documenta o desmantelamento do Palácio de Cristão. Não serão muito vulgares as fotografias do desmantelamento do Palácio de Cristão. Para já apareceram duas imagens. Pronto, tem algum, tem este interesse documental e depois tem uma outra vertente do Bernardino Pires que me encanta muito particularmente é o reenquadramento que ele faz aos negativos. Ele risca aos negativos, intervém nos negativos, muitas vezes até junta negativos uns em cima dos outros, faz uma manipulação física dos próprios negativos, era a forma que ele tinha de usar um Photoshop, uma espécie de Photoshop. e nós optamos como alguns que viram a exposição perceberam, nós optamos por manter esta fotografia integral de modo a que nos permita perceber o caminho que a fotografia tomou desde a captação até à impressão. O Bernardino fazia muitas vezes isto, têm aparecido fotografias notáveis, como podem ver esta, por exemplo, em que nós temos o todo e depois temos a coisa. Quase que a fotografia recortada é quase o ponto, transforma-se no ponto central de uma imagem maior e com reencontramentos muito revezados, muito corajosos até, na época isto não se fazia muito. Reparem, por exemplo, ela aqui retirou aquela menina que está aqui ao lado, não sei bem porquê, mas realmente a fotografia ganha uma força completamente diferente depois de reenquadrada. Pronto, pois tem várias fotografias. Isto também quer dizer que as fotografias que estão reenquadradas são fotografias que mereceram uma especial atenção da parte do fotógrafo. Ele atribui-los uma importância em 10 mil fotografias, naturalmente que há muitas fotografias que não têm grande interesse, mas são muitas as que ele atribuía interesse e na verdade tinha razão para isso porque depois de reenquadradas as fotografias parecem que ganham uma outra vida. Reparem esta fotografia que aqui está, por exemplo, é notável a forma como ele vai buscar quase o lado escuro, o lado lunar da imagem, o outro lado da imagem. pronto, para este conjunto de imagens que trouxe, tentei encontrar algumas em que esta perspectiva dele do reenquadramento seja mais ilustrada. Esta também tem um encodramento notável, se repararem bem. Eu não sei se estão a ver bem as imagens com definição, mas este encodramento do comboio ali em cima, o comboio completo ali em cima e depois ouvir cá embaixo buscar esta grelha. É um pouco isto que nós vamos querer mostrar, que estamos a mostrar na exposição. A exposição depois também é motivo para diversas conversas. Fizemos uma primeira conversa com amigos do Bernardo de Mourinho ou pessoas que o conheceram, colegas que trabalharam com ele, que fotografaram com ele. Depois fizemos uma outra em que falamos de pontos, porque é um motivo, é quase uma obsessão do Bernardo de Mourinho, são os pontos do Douro, e portanto tínhamos que falar sobre pontos. A próxima conversa vai ser com dois amigos meus que não se conhecem entre eles, mas que viveram a infância no Porto na mesma altura. Embora não se tenham conhecido, são realmente pessoas que viveram em layers diferentes provavelmente, mas a conversa nem saber onde irá, irá para onde a Catarina agir a levar. Vai-se com o Paulo Moura, que é jornalista, um viajante, acima de tudo é um viajante, e o João habitualmente, que é um, os dois participam no livro, e o João habitualmente, para além de escrever tremendamente bem, é psicólogo, é professor de psicologia na área dos comportamentos desviantes, é poeta, é massagista, ou interessa-se pela área do corpo e da massagem, tem um livro muito interessante, se me é permitido conciliar-lhe, geralmente, chama-se As Lentas Leções do Corpo, e é assinado pelo nome dele, o João habitualmente é um pseudónimo, Luís Fernandes é o nome dele como na área da psicologia, e portanto, vamos ter uma conversa, uma conversa com os dois. O João tem uma particularidade, eu convidei-o a escolher uma imagem, a escrever sobre essa imagem, sendo que o João cegou, o João atualmente creio que não vê ou quase nada, ou vê muito pouco, teve um problema de saúde, e atualmente é cego, quase cego, o que traz uma perspectiva muito curiosa, porque ele não pode ver estas fotografias, mas viu esta cidade, ou uma cidade parecida com esta, e portanto, esta acaba por ser a cidade que lhe pertence mais a ele do que a nós, porque nós acompanhamos a evolução da cidade, ele tem a memória, a memória da cidade para ele, a memória visual, é esta destas fotografias, ou quase, portanto, vai dar com certeza uma conversa muito interessante, muito curiosa. E pronto, eu por mim, creio que já não tenho mais nada para dizer, eu acho que... Descompartilha, está ótimo, está ótimo, obrigado. está bem, está dentro da hora, porque hoje a noite é tua, quando são com dois é que temos que ter melhor o tempo, temos que gerir melhor, mas nós podemos estar aqui até às onze horas, portanto, vamos ter tempo a conversar. Pronto, como viram, nós tínhamos pedido ao Paulo que não apenas falasse sobre o Bernardino Pires, mas que também nos desse a linha de que maneira é que ele chegou à fotografia, qual é a relação dele com os livros, de onde lhe vem esse interesse, nós conhecíamos a história pessoal, e portanto, nós é que interessamos sempre ouvir também a história de vida das pessoas, porque elas depois refletem-se no trabalho e saber percursos é sempre fascinante. A maneira como, portanto, não falando da parte fotográfica do Paulo, mais adiante poderemos convidá-lo a vir aqui para falar dessa dimensão do seu trabalho, dos seus interesses, mas a ideia principal era precisamente que maneira é que estes fólios chegou, este acervo chegou às mãos do Paulo e como é que ele se tem desenvolvido em múltiplas ações, portanto, não é apenas uma exposição de fotografia, não é? Portanto, tem toda uma área de investigação, de tratamento dos materiais, devidamente acompanhado por uma das pessoas que faz, portanto, este trabalho tem formação específica, portanto, não estamos esperando um trabalho de amadores, além de outro acompanhamento da área artística, estética, do património, etc. E por outro lado, não se ficou pelo pendurar e projetar as fotografias, que já seria obra, mas o acompanhamento com estas conversas dá uma outra dimensão a esta proposta, por isso é que nós ficamos tão contentes por receber. Eu agora era capaz de passar, portanto, para o grupo aqui presente, portanto, de assistentes e por, portanto, Paulo está à disposição para responder às questões que vocês considerarem, porque acho que esta conversa deste diálogo com certeza vamos chegar a saber mais coisas sobre este trabalho. Ora bem, quem é que quer começar? Já pôs a mãozinha no ar. Ah, pronto, Alexandra, Alexandra, vá lá, vá lá. Alexandra. Muito bem, eu primeiro queria dizer ao Paulo que um dia destes passei no antigo Alfarrabista na Rua Formosa e perguntei para o lado que será feito destes fulanos que fecharam o Alfarrabista, quando eu era rapariga que passava aqui tanto tempo e que entreguei lá muitos livros do meu avô e fico muito feliz por serem livres, quer dizer, éramos vizinhos na altura que eu vivia ali em Dom João Quarto e somos vizinhos agora que moro perto de Tão do Carvalho. Pronto, mas aquilo que eu queria dizer ou perguntar ao Paulo não era propriamente uma pergunta, não é, é uma pergunta. Eu tenho uma série de fotografias de negativos muito antigos cá em casa, não são assim muitos mas são alguns, que é uma pena estarem aqui fechados numa gaveta, que são coisas que são negativos de José Mesquita e filhos, lembra-se na Rua Passos Manuel, tenho aqui coisas de 1950 e tal e talvez até anteriores e gostava de saber o que é que eu posso fazer a isto. Eu tenho aqui negativos de estátuas do Porto, de jogos de hóquei em patins, do lançamento da primeira pedra de um hospital de não sei dequê, são coisas que eu tenho muita pena de ter aqui e que se calhar podem ter algum interesse. Eu posso ir a em livres com isto? Claro que posso, ir sempre a em livres, com isso ou sem isso? Sim, claro, claro, eu sei que sim, mas para se ver isto que eu tenho aqui, estás a ver, olha, são coisas deste género, estás a ver? E as fotografias são negativos assim, olha, estás a ver? Consegues ver? Temos que ver, sim, mais ou menos, não propriamente as fotografias. Não, as fotografias não vês, mas às vezes a película não é. levanta uma questão que é bastante interessante que é esta mesmo, todos nós temos negativos em casa, ou dos pais, ou dos avós, ou há três espólios importantes, outras vezes menos importantes, mas são sempre importantes porque são registros de um tempo, há uma certa arqueologia que nós podemos fazer através das imagens e obviamente estes negativos têm que ser preservados e esse é o grande problema, é a preservação, é a manutenção dos negativos, eles são muito perecíveis, têm que ter condições mínimas de idade e de temperatura, a primeira coisa que nós normalmente fazemos, isto levanta aqui uma questão que é curiosa, sobre a qual eu gosto muito de conversar, é que nós temos instituições que supostamente deveriam receber estes espólios, ou estas coleções, estas pequenas coleções, mas que normalmente são uma espécie de um boeiros, perdoem-me o termo, que com alguma dificuldade aceitam receber as imagens, são instituições que são, pois a finalidade é essa mesma, mas atualmente com alguma dificuldade porque isto tem custos, tem custos elevados à preservação e ao acondicionamento destes materiais, e o que nós fizemos com o Bernardo Bino Pires e também o que fizemos com o William Biel, só é possível fazer numa estrutura que não seja uma estrutura pesada, e normalmente as instituições têm estruturas muito pesadas, na melhor das hipóteses aceitam as fotografias e elas lá ficam, com algumas exceções obviamente, mas é muito fácil, são tantos os acervos, são tantas as imagens que realmente estas instituições não têm capacidade de as trabalhar, de as mostrar-se, muitas vezes, bom, para já não têm de as guardar, e não é só guardar, é tratar da manutenção, é limpar, é higienizar, no sentido de não ganharem fungos, não ganharem umidades e coisas assim, a digitalização é um processo que nos permite imediatamente e com relativamente poucos recursos, quer dizer, é preciso ter os recursos contados, nós neste momento já temos, porque investimos muito nisso, temos material de captação que nos permite digitalizar, e o facto de digitalizar, como eu dizia, permite-nos desmultiplicar e portanto assegurar a continuidade as imagens. Depois deste processo, elas terão é que ser guardadas como um tesouro, que é guardadas e pouco manipuladas, uma vez que temos a digitalização que nos permite depois utilizar em várias condições. O facto de nós estarmos a montar um banco de imagens, é um banco, eu não falei muito sobre isto, mas é um banco de imagens que cruza, cruza precisamente as imagens fotográficas com os livros antigos. A Imago ao Mundo pretende ser um sítio onde se encontram imagens que habitam livros a que as pessoas normalmente não têm acesso, seja porque são muito caros ou seja porque estão perdidas no meio de livros e revistas antigos. Mas eu depois falarei um pouco mais sobre a Imago ao Mundo e talvez uma outra circunstância para não estar aqui ocupada da conversa convosco. Mas sim, Alexandra, para o que quiseres me parece conversarmos sobre... É, porque para mim se calhar não tenho interesse nenhum estas fotografias estão aqui fechadas há não sei quanto tempo. Não sei se poderão ter interesse às vezes para, sei lá, para vocês. É isso que nós pretendemos, é criar um banco de imagens e disponibilizá-lo para diversos... Pois, pois. É muito mais interessante ter isto aqui fechado numa caixa, não é? Até poderás manter os negativos, sim, nós vamos olhar para eles, vamos ver qual é o estado de conservação, se precisam de cuidados ou não, mas a digitalização é o ato que se deve fazer para nos poder notar as imagens. É que eu faço muita pena isso e os selos, a quantidade de selos antigos que eu tenho para aqui que não percebo nada disto, são as centenas, não sei o que é que lhes hei de fazer, mas pronto, são outras histórias. Selos, moedas, medalhas... É, especialmente selos, selos e postais. Postais dá mais de um século o que eu tenho aqui. Postais dá mais de um século. parece que é um dia deste encontro. Ok, ok. Obrigada, obrigada. O meu telemóvel é público. Sim, tu és meu vizinho aqui. Tu és meu vizinho aqui. Talvez eu não faça as minhas técnicas. Ora bem, mais alguém quer colocar alguma questão de caráter mais técnico, mais estético, o trabalho deem-me livre e sei lá, o que quiserem, portanto, antena aberta. Eu não sei se o tema da conversa se é em livros, se é o Bernardino, de qualquer forma, queria... Eu sou um desconhecido, pouco ilustre, nessa tribuna, estou aqui em Trás-os-Montes, sou amigo do Paulo Ferreira, sou amigo do Daniel Pires, que também está, que é filho do Bernardino Pires, que também está presente, tanto quanto sei. conheci antes de, se quer ser fotógrafo, em miúdo, conheci o Bernardino Pires e talvez pelos passos dele abriu uma perspectiva da fotografia enquanto expressão de cultural. O Bernardino Pires era uma pessoa diferente, era uma pessoa, era um conformista. há um bocado o Paulo colocou a questão se ele teria participado nas direções e eu de facto participei. Ele não era não alinhado, não participou nas direções, mas foi um indivíduo desde a primeira hora na Associação Fotográfica do Porto e também foi o indivíduo que rompeu na Associação Fotográfica do Porto com o Estado das Coisas, criou um grupo, uma certa, uma tertúlia de rotura com a Associação Fotográfica do Porto e depois levou o mesmo a sair da Associação Fotográfica do Porto. Foi um vídeo importantíssimo, na minha opinião, na emergência de uma nova fotografia que veio do salonismo e toda a tradição que havia anterior, a saída do neorrealismo, a entrada de uma fotografia mais moral, mais humana e por isso a importância da promoção das suas fotografias. Embora o Paulo Ferreira aceitou o meu arrepto, eu conhecendo o Daniel que tinha o espólio do pai em casa, conseguimos os três, eu e o Paulo, chegarmos ao início de trabalho e daqui nasceu esta exposição, esta preservação do espólio que é uma coisa complicadíssima e também a edição ou as edições que vão ser feitas e que as coisas têm pernas para andar. Provavelmente haverão outros fotógrafos importantes que é importante trazer à lista e divulgar. Para além disso, é complicado porque hoje em dia somos fotógrafos, não há ninguém que não seja fotógrafo. Eu costumo dizer que já não faço fotografia, mas de facto faço, tenho que dizer que o telemóvel, mas pronto. a fotografia como é que eu quero dizer, como, acho que eu, damos uma discussão outro dia eu e o Paulo Ferreira sobre isso. A fotografia propriamente é escrita com a luz e isso desapareceu um bocado. Hoje em dia a fotografia é outra coisa, não é? O ato fotográfico permanece, a captação da imagem permanece, mas o tratamento todo da imagem já não é feito com luz diretamente sobre uma película de prata, é feito de outras maneiras, se calhar a luz também entra aqui como é óbvio, não é? Mas há uma, e há isso, há uma universalização da fotografia que nos torna a todos os históricos, como eu disse, quer dizer, tudo isso é importante, não são os fotógrafos os artistas que são os principais, e os outros não são, quer dizer, eu acho que a história da fotografia é toda a fotografia, mesmo a do menino no banho ou do netinho, não é? Que é o que eu faço agora, também é a fotografia e tudo isso, se calhar, estamos preocupados com uma coisa que também é importante, preservação de espólios e por aí fora, mas é quase impossível atualmente não preservar os espólios, com a fotografia atual as coisas vão ficar, penso que daqui a umas décadas haverá trilhões de fotografias, não sei como é que isso vai ser tratado e como é que isso vai funcionar, mas o que é certo é que hoje em dia as coisas não desaparecem, infelizmente, no tempo das películas e por aí fora, desapareciam por um motivo qualquer, ou por um motivo o economicista de aproveitar a prata ou porque as películas estragavam, as primeiras então eram muito voláteis, mas de facto atualmente já não vai ser assim e tudo isso faz-nos pensar no que é a fotografia, no que vai ser a fotografia e que não é só documental, tem que ser muito mais do que isso, porque a parte documental é importante, é importante documentar, desfazer o Palácio Cristal, é muito importante, mas ao mesmo tempo há também o cunho moral e intelectual e afetivo que o fotógrafo põe na fotografia, para além da parte documental há algo mais, chamamos de artístico, não sei se será isso, agora o fotógrafo é uma pessoa diferente, há quem diz que é um voyeur, não sei se será será isso, mas de facto no outro dia contei uma história que eu acho deliciosa, que foi com, se não me engano, com o Augusto Cabrita, que um dia, ele tinha uma fixação qualquer pela Kim Novak, que era uma atriz que estaria na moda na altura e um dia foi a uma festa no Alentejo em que estaria a Kim Novak lá e ele andava a procurar da Kim Novak e eu não sabia quem era, não estava a ver a senhora, e então há um amigo que diz, olha, está ali a Kim Novak, ele não é, não é aquela mesmo, não tem nada a ver com, eram pessoas já mais idosas, não, não é a Kim Novak, isto mete a fotografá-la, e ele mete a máquina na cara, aponta para a Kim Novak e diz, ah, é a Kim Novak, portanto, há aqui um processo do fotógrafo que transforma a imagem na sua cabeça e que, a partir do momento em que espreita pelo buraquinho, que agora já não é assim, da máquina, do aparelho que tem à frente, ele vai criar ali uma interação com uma imagem, com um documento, que é muito mais do que o documento. Eu não sei se estou a espraiar-me demais, mas de qualquer forma de maneira, foi só para lançar aqui um bocadinho a imagem do Bernardino. Está aqui também o Daniel Pires, que é um amigo de infância, que é filho do Bernardino, que anda por aí, também aqui nesta tribuna. Não sei se ele quer falar, se não quer, de qualquer forma, lanço no répto também. Ora, viva! Pronto, se o Daniel quiser dizer alguma coisa, esteja à vontade, faz favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer alguma coisa, mas no momento não ocorria, além disso, eu tenho uma dificuldade que é dialogar quando é necessário. Às vezes, estando descontraído quando estou com as pessoas, posso falar, mas quando há um propósito de falar, eu a única coisa que sinto é tudo isto, eu, quer dizer, não era, não acreditar no livro que fosse editado. Eu acreditei que o Paulo Ferreira, que era capaz de levar esta esta missão para a frente. Mas, o que eu também não dava a espera é da divulgação que tem tido desde as notícias nos jornais, em livros, que se preocupou bastante em fazer a exposição com a Miraforum e que eu fiquei bastante impressionado porque nunca, não conhecia, pronto, eu, praticamente, o tempo que eu tenho guardado os negativos e o espalho do que era do meu pai, já são, já se passaram bastantes anos e foi que surgiu a oportunidade porque eu desatei a publicar fotografias na internet e, e com isso despertei o interesse ali do amigo Hermano, Marques e depois do, do Paulo Ferreira. Mas, pronto, é só, não tenho mais nada a acrescentar, estou satisfeito e dou os parabéns à Inlivres e a, e a, e a organizadora da, é o responsável da, da Manuela Matos da, do Miraforum. Tenho a impressão que sim. Obrigada, muito obrigada pelas suas palavras e antes de mais nada, acho que estamos todos gratos por ter disponibilizado o material do seu pai porque ganha a memória dele, mas ganhamos todos nós e tem sido até bastante muito emocionante vermos como aquela exposição desencadeia junto das pessoas que as vão ver, que vão ver aquelas imagens, umas reconhecendo o porto, reconhecendo que já não se lembravam daquele porto, designadamente alguns aspectos e mostrava que o pai tinha também preocupações de caráter social, alguns aspectos de uma profunda pobreza, mesmo aqueles que conviveram com esse tempo, mas nós tendemos a amaciar as nossas memórias. Relativamente às pessoas mais novas é também o pasmar-se com o tipo de autocarro, com as ruas, com as crianças, com o tipo de atividades, com o andar-se descalço ou edifícios que agora têm um outro aspecto e portanto há uma série de camadas de leitura, aquela exposição tem permitido uma série de abordagens que também é privilégio de quem habita a exposição mais tempo poder observar esse tipo de reações. Portanto, e agradecer muito ao Daniel Pires por nos ter possibilitado a nós, a nós que estamos aqui, aos organizadores, a toda a gente, mas também ao público anónimo que ocorre em grande número, a Miraflor. Portanto, muito obrigada Daniel, em nome de nós todos. Eu é que agradeço realmente se não fosse a Inlibres e a Miraflor o... Sim, sim, é a Miraforum, sim, sim. Desculpe, era isso que eu queria dizer. É isso, sim. Se não fosse essas duas entidades que me apoiaram na divulgação do espólio, provavelmente ele iria continuar exatamente no mesmo sítio. No baú. No baú que estava guardado e que eu conhecia já muitas fotografias. Também é verdade que eu de vez em quando lá de longe a longe resolvia mexer no baú e ir visionando as fotografias. Mas foi realmente foi desde que eu comecei a pôr no computador é que elas tiveram mais visibilidade. E já tive algumas pessoas que me disseram quando o livro estiver pronto eu quero comprar um deles. Ótimo. Portanto, aqui vou estar a lembrar que no próximo sábado e a Alexandra perguntava no próximo sábado a conversa é às cinco horas da tarde e depois sábado a oito dias é o lançamento do livro também às cinco horas. É sempre às cinco horas. Mais alguém quer colocar alguma questão? Não? Pronto, então se não chegamos à hora que são às onze horas como geralmente terminamos estas sessões e é para agradecer a presença de todas e de todos agradecer muito ao Paulo por mais esta participação ao Hermano que trouxe a memória que também de alguma maneira participa neste projeto e claro ao Daniel Pires que neste caso se nós não tivéssemos acedido ao seu acervo ao acervo do seu pai não estaríamos aqui e que bom que é haver projetos que se desmultiplicam em tantas ações e que inclusivamente dão muitas ideias e por exemplo a Alexandra dizer eu também tenho aqui uns negativos eu acho que esta atitude é estupenda e também aqui uma breve nota porque às vezes há uns puristas que acham que das duas uma ou fazemos as coisas 100% notáveis e cientificamente controladas e tudo ou então não deixa-se apodrecer tudo eu acho que estamos os que aqui estão estão de acordo que a coisa mais importante para já é preservar 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 manter manter tecnicamente bem dar a conhecer para pelo menos saber o que é que se fez e criar a curiosidade e se um dia mais tarde houver possibilidades de outro tipo de exploração tudo bem agora nós somos absolutamente contra algumas vozes que pronto no fundo convida-nos a que estejam quietos não façam nada porque não se pode fazer o perfeito e a perfeição não existe em banda nenhuma do mundo e ainda bem olhem ficaremos então se concordarem e então esperemos que até sábado também sábado deixamos lá recordar-vos também que nós no canal youtube do miraforum estamos a publicar mas depois vamos outra vez lembrar estamos a publicar os vídeos das conversas está bem porque é também uma questão de memória e há uma coisa que nós no mira temos sabemos que a documentação é fundamental e temos um orgulho enorme desde há oito anos gravarmos tudo filmarmos editarmos publicarmos e é esse espírito também que nos leva a admirar tanto este projeto portanto muito obrigado a todos está bem e a todas e boa noite e até sábado até sábado até sábado tchau 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 tchau